A princípio o exame de DNA que seria para deixar tudo mais claro acabou não sendo conclusivo, por isso foi repetido e a gente conversa agora com a delegada Bruna Coelho da DPCA de Aparecida de Goiânia. Boa noite delegada Vamos explicar então por que a necessidade dessas testemunhas falarem e como o Magno perguntou, o hospital admitiu algum tipo de erro e responsabilidade? Inclusive foram eles que compareceram à delegacia para registrar a ocorrência informando-nos sobre o fato e nós ouvimos hoje as enfermeiras algumas pessoas que participaram dos partos, da identificação da entrega dos bebês para as mães e é importante para nós observarmos quem pegou a criança todo esse procedimento, todo esse protocolo para nós chegarmos à conclusão de quem seria a responsabilidade da troca se caso for confirmada essa troca Agora doutora, a senhora explicava que as pulseirinhas estavam corretas o que pode ter acontecido, o erro pode ter sido na reta final na saída dessas mães com essas crianças do hospital? Bom, as pulseiras da identificação em tese, agora no primeiro momento, estavam corretas as crianças após serem identificadas são colocadas numa sala uma sala de... para aguardar o momento até serem entregues às mães e nesse momento de serem entregues às mães provavelmente pode ter acontecido, ocorrido essa troca O primeiro DNA ficou um pouco confuso foi repetido o exame o que vai acontecer de diferente que pode ajudar a elucidar esse caso? Elas já realizaram os exames nós estamos aguardando o resultado para nós podermos concluir se realmente houve essa troca e elas procederem a essa destroca das crianças O primeiro resultado indicou que uma mãe não era realmente a mãe biológica do neném que estava com ela e o outro foi inconclusivo, por quê? O outro foi inconclusivo por questões pessoais uma questão de transfusão de sangue dela não conseguiu concluir se a criança realmente era filho biológico ou não dela E agora o que mudou nesse exame? Só para a gente entender O exame principal vai ser o cruzado para saber se a mãe que está com essa criança é mãe do outro e vice-versa Esse será o conclusivo para nós para saber se houve ou não essa troca Muito obrigada pelas informações É isso, né, Magno, PH Porque as mães agora com essa angústia de não saber se está com o filho biológico elas esperam mais do que nunca que esse resultado saia logo e tudo fique esclarecido